Fala pescadores, tava com saudade de vocês galera, mas mais do que isso saudade é grande daqui ó Essa represona linda aí, então vamos lá pescar, tamo no inverno né, vamos tentar, mas vamos ver aí, acompanha o vídeo aí, pega todas as dicas aí, bora Tchau Rapaziadinha, como é bom tá no rio né, pessoal antes de qualquer coisa queria dizer para vocês, faz um tempinho que eu não posto vídeo né Então, é que assim, a nossa região, ela é extremamente fria no inverno, ela judia demais Então assim, o que acontece, água fria, a captura de peixe rende bem menos porque a água é bem gelada E assim, eu sou muito seletivo com o dia do inverno para vir pescar E eu escolho principalmente os dias que não tem vento e não tenha risco de chover A chuva aqui no inverno, você pode pegar uma hipotermia muito fácil, tá, ela é muito gelada E o vento atrapalha tanto a navegação quanto a pesca Principalmente pela navegação Porque quando você tá andando, tem onda E essas ondas batem, jogam água, não importa o caiaque que seja A direção que você vai, geralmente tá de atravessado com a onda Então vai jogar água, vai jogar água na tacar, no teu corpo E isso no inverno não dá certo, tá Então eu sou extremamente seletivo para o dia de pescar no inverno Também tive dias que seria bom para vir pescar E eu não pude vir por outras situações No caso, que nem por exemplo, me chamaram para trabalhar na minha folga, cara Claro né galera, pagar a conta é prioridade, né Então aconteceu isso também Teve outras situações também Não convém aqui eu ganhar tempo com vocês no vídeo para explicar, tá bom Então assim, a temporada de inverno não deve durar muito mais Ela deve tá começando de chegar Agosto já começa de... O pico do frio era julho, né Teoricamente é julho, né A gente não sabe mais nada nesse planeta, né Enfim, teoricamente é julho o pico Aí começa a virar o tempo E começa de ficar melhor para pescar Agosto começa a ser melhor Outubro melhor ainda Novembro e daí já era, né galera Aí é pau na mula Pode tá chovendo, pode tá vento Dezembro, nós tamo na água Bele? Ó pessoal O mesmo lugar que eu pesco com o frog Agora no inverno, um dia bom Eu pesco com uma isca Ou que ela afunde Bem devagar Ou no sink Sem peso, tá Vamos tentar dar um arremesso ali para nós ver Vamos lá Ah galera Tá na mão galera Tá na mão Ó galera Em inverno Nós temos que abandonar um pouquinho A superfície E ir para o fundo Tá Uma traíra bonita, tá Inverno geralmente É mais difícil de pegar a traíra Mas ó Charutinho Da ligato E o anzolzinho Offset Mais nada Só isso, só Tá na mão aí a galera Trairinha Isso aí galera Ó Muito simples, tá Só um anzolzinho offset E aí esse cacharutinho Uma corzinha azul Azul brilhante Escura E é isso aí Bele? Sai canga galerinha Sai canguinha Ó Aí ó Tá na mão Sai canga Sai canga galera Até jogou água A testa Tá aí Gelada Que Deus Tá bom demais Galera Não deu pra pescar muito hoje É como eu falei pra vocês No inverno Tem que ser seletivo O dia que você vai pescar E assim Pesquei até meio dia A água é muito gelada Muito fria A produtividade de peixe é baixa Peguei uma traíra Peguei uma sai canguinha Só que meio dia O vento rasgou Aí Não dá cara Sinceramente Assim Por ser menos produtivo E o vento Tá muito forte Eu não vou ficar aqui Pra tentar pegar peixe não É A chance de pegar É muito pequena É muito ruim De ficar controlando o caiaque É muito ruim De arremessar De trabalhar a isca Sem chance E assim A minha região aqui Essa é Além de ser a época Mais fria do ano Essa era uma época Que deveria estar sem vento Deveria ser tipo assim Muito frio Mas sem vento E tá ventando muito Cada pouco tá chovendo Não entrou o frio todo Que geralmente entra Então assim Tipo Enquanto For frio Com vento Ou chuva Não dá Então Minhas produtividades Minhas pescarias Vão ser menores Se eu tiver a folga Num dia Que vai ter menos vento Eu vou tentar vir de novo Mas desse jeito Se continuar assim O tempo aqui Não dá pra continuar Vindo Fazer pescaria não É meio que Tino no pé Porque daí Eu não consigo Produzir um vídeo Eu não consigo Capturar um peixe E desgasta Desgasta muito Cansa muito E gasta muito Então é isso Galera Queria deixar Recado pra vocês Eu não estou Longe De gravar vídeo É que Simplesmente Essa é a época Do ano Que realmente Eu não produzo Vídeos mesmo Normal E de repente Vai dar um mês Eu acredito Que setembro Já está bombando Setembro já está bombando Dei volta Os vídeos A todo vapor Beleza galera Valeu Brigadu Tchau